Nesse ano, o que está previsto de novidade, Sabatini? A gente teve dois anos de pandemia, o que tornou muitos dos eventos virtuais. A gente está voltando para uma condição de poder se encontrar, gerar encontros e também fazer eventos híbridos. Mas o que mudou nesse período também? O que você acha que a gente já pode apontar como a temperatura do semanalismo 02022, que vai acontecer nas próximas semanas? Bom, deixa eu falar um pouco sobre a pandemia, para a gente poder justificar o que acontece. Até 2019, nosso foco era fazer eventos presenciais. E nós fazíamos muito, não sei qual era o número, mas já era alguma coisa perto de 5 mil eventos por ano, só na semana que a gente fizeram. Mas eram presenciais. Acho que a gente teve 115 cidades em 2019. Em 2020, com a pandemia, aconteceu uma coisa que eu tenho refletido muito. Aconteceu uma coisa muito legal, que o Instituto tem uma reunião de planejamento logo depois do carnaval. E a gente fez essa reunião e planejamos o ano todo. Cinco dias depois, dez dias depois da nossa reunião, começou a pandemia. E uma reação que a gente teve imediatamente foi, já que tem pandemia, a gente vai ter que ficar em casa, vamos todo mundo, olha só o que a gente fez, para ver qual é a utopia que foi criada. Vamos fazer o seguinte, vamos aprender rápido a se comunicar e compartilhar. Todo mundo que sabe, por favor, ensine um embaixador que não sabe. Então, todo mundo que sabia usar, que hoje é normal, a gente está aqui fazendo essa transmissão por Meet? Não, pelo outro software. Não sei, mas por um software. Todo mundo que sabia esse software, ensinou os outros como fazer. E teve gente fazendo com o Meet, o outro com o Team, e não sei o quê. Fizeram no Facebook, como fazer uma live no Facebook. Fizeram com o Instagram. O Instituto comprou uma licença do Streaming Art. Daí criou um evento. E daí a gente fez metas. Vocês têm uma semana para aprender e depois vocês, por favor, convidem para treinar outro embaixador. Aí a gente convidava outro embaixador para poder entrevistar. Mas assim foi tudo muito rápido. Em dois meses, três meses, a gente criou especialistas em comunicação em todo o país. pessoas que nunca tinham, que eram tímidas, que nunca tinham organizado nada, nunca tinham organizado um evento, organizaram eventos maravilhosos e começaram a fazer isso antes que todo mundo. E a gente conseguiu... Então, em 2020, a gente teve um fenômeno de a gente ajudar o país a ter esperança, eu acho. Que era tudo a partir das boas práticas. E foi um ano muito legal. Em 2021, a gente já tinha aprendido isso e já estava cansado da pandemia, do virtual. Em junho de 2021, a gente fez o maior evento híbrido e o mais tecnológico evento híbrido até hoje, durante a pandemia. Ou até hoje, visto, porque depois pararam de investir nisso. Em Brasília, a gente fez um evento maravilhoso em Brasília, com alta tecnologia, altíssima tecnologia. Foi um evento internacional onde a gente focou em como desenvolver um evento híbrido. E foi muito legal. Isso aí a gente conseguiu reunir todo mundo lá em junho. Então, as pessoas já estavam querendo fazer coisas híbridas. Então, o ano passado, eu acho que a gente trabalhou muito essa questão do híbrido. Este ano, a gente trabalhou muito mais autonomia. Este ano é um ano que eu estou vendo que é muito mais autônomo os processos. Talvez não seja tão grande como foi nas outras vezes, mas ele vai ser muito mais poderoso. Ele cedimenta o poder de fazer, de mobilizar um território, de conscientizar um território. Então, tem diversas coisas acontecendo em todas as cidades. Não tem uma orientação. A gente tinha até lema nos outros anos. Este ano a gente deixou. para que houvesse esse empoderamento, sabe? Este ano foi mais ou menos jogar o filho do ninho para ver se voa. E, na verdade, todo mundo está voando muito alto e muito legal. Então, foi um processo bem mais independente. E, no ano que vem, a ideia é como a gente aprende a trabalhar com essa independência, mas conectados um ao outro. Como é que a gente aprende isso? Então, este ano foi um ano de um grande crescimento para todos, em todo o país. E de forma muito autônoma. Foi muito legal. Foi surpreendente também. Para mim, foi muito legal. Porque ver alguém brilhando sozinho e tendo posições sozinhas, sabe? Foi muito, muito. Este ano foi muito legal. E eu estava pensando sobre os próximos anos que a gente tem à frente. E eu sempre sonhei em ter um movimento no país onde todo mundo ajude todo mundo a crescer. que você compartilhe, não dinheiro, que pode também ter a necessidade de ter, mas que todo mundo aprenda a ser vontade em compartilhar seu conhecimento, seu tempo, sua atenção. Eu acho que o Instituto Lício Zero faz isso hoje de uma forma muito legal. E, Rodrigo, como é que está sendo a organização aqui no Rio de Janeiro? O que você tem percebido aí do engajamento das instituições? Tiveram reuniões presenciais? Enfim, o que está previsto para acontecer aqui no Rio? Quer dizer, como o Sabatini colocou, a gente vem de uma transição do presencial para o virtual, o híbrido, e agora a gente está voltando, vamos dizer, para um presencial ainda com essas possibilidades do digital. E esse crescimento que o Sabatini falou durante a pandemia foi muito visível aqui no estado do Rio de Janeiro também. Então, nós fizemos uma série de eventos virtuais no ano de 2020. As redes do coletivo Lixo Zero aqui do Rio de Janeiro tiveram um crescimento espontâneo muito grande nessa semana do Lixo Zero. A gente pode dizer que a gente dobrou o número de seguidores que nós tínhamos e também de voluntários. Então, cada vez que a gente divulga o conceito Lixo Zero, na prática a gente tem uma devolutiva muito grande da sociedade, da fome dessas informações e com a necessidade de implantar também. Então, esse ano nós já fizemos um evento em conjunto, em parceria com vocês, que foi um evento digital, voltado para o empresariado, para as instituições. e a gente teve um retorno bom das pessoas querendo participar, representantes do comércio, representantes de indústrias, de pesquisas, instituições de pesquisas, todas voltadas também para a aplicação do conceito Lixo Zero. Nós tivemos o nosso Café com Atitude, que é uma maneira que a gente tem de se aproximar da sociedade civil. Então, nós fizemos um evento presidencial que aconteceu no Criança Procardíaca, ali em Botafogo, onde nós trouxemos várias pessoas, vários atores, não só do coletivo aqui do Rio de Janeiro, mas também colaboradores que têm familiaridade com o conceito. E cada pessoa saiu também para ser autônomo na sua aplicação da Semana Lixo Zero. Então, isso é muito legal. Então, o evento multiplica, ele se divide e alcança mais pessoas. Então, a nossa expectativa é a gente chegar aí numa média de um... Eu vou usar aqui, mas eu creio muito no ensino. A gente vai chegar aí em torno de uns 80 eventos na Semana Lixo Zero, numa expectativa de um alcance no estado do Rio de Janeiro. Então, nós já temos eventos programados para acontecer em unidades comerciais, como o shopping, na Orla Carioca. Nós estamos conversando também com feiras ao ar livre. Escola tem nos procurado também para fazer... Não fazer os eventos, mas ajudá-los a pensar nos eventos. Sempre isso é muito importante. Cada pessoa que chega para a Semana Lixo Zero tem a possibilidade de fazer um evento. E esse evento acontece de forma muito livre. Então, se você quiser programar uma reunião no seu condomínio para falar sobre a problemática do lixo dentro do condomínio, é um evento válido para a Semana Lixo Zero. Se você quiser levar para dentro de uma instituição comercial, como os condôminos de um centro comercial podem se juntar para resolver a problemática do lixo, para se tornar mais consciente, é válido um evento para a Semana Lixo Zero. Se você quiser fazer uma live, se você quiser prospectar no seu prédio, colocar um aviso no elevador, ou patrocinar um banner, que seja, são eventos válidos. Então, o cuidado que nós temos é de trazer esses atores para dentro do coletivo Lixo Zero, a gente faz a divulgação nas nossas redes e a gente monitora o alcance e onde esses eventos vão acontecer dentro do Estado para que a gente possa dar visibilidade e a publicidade para mapear esse alcance. No próximo bloco, nós vamos falar sobre um momento em que a gente sai da Semana Lixo Zero e vai para as escolas. Não saia daí. Rio em Foco. Aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntos.